E é isso aí galera, eu vou estar entrando na batalha aí do Match Arena com o Aracnus Então fique até o final desse vídeo para você não perder essa emoção Olha o poder de fogo dessa máquina que eu tenho aqui galera Um dia vai ter fim e vai haver perdão pra tudo que eu fiz Destruí minha vida, matei minha família Enganado pelos teuses, tantas e tantas vezes Cada um desses malditos vai pagar Pela minha família, pela minha mulher e filha Eu juro que o livro vai cair, eu vou me vingar Os teus me traíram, tiraram minha esperança e é por isso que já basta Malditos vão se arrepender de provocar a fúria dos fantasmas de imparça Ares você que morreu um monte, com o melhor guerreiro cego pela ira E com a caixa de pandora aquele dia, um monstro que você criou Tirou a sua vida A vida é para os teus, eu sou um novo deus da guerra Um filho batalha do que Deus renegou na terra No monte Olimpo não vai rezar pra dentro de uma pedra Hoje é o dia em carreira dos anos de inverno Estou na Olimpíada dos cabelos destruídos E se eu abrigo os mares eu vou acabar com o mundo E se o nosso mundo está no meu caminho Eu vou destruí-lo por mim E se eu aborde as babosas ali E se eu negro como um de viagem é crime Pode alucar esperança mesmo Me perdoe ele em grande a rica ali O trabalho é o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei É que ele passou pelo inferno e sobreviveu O que eu vou morrer é porque eu sou um Deus Eu sou o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Eu sou o meu, será que a ilha um dia vai ter fim E vai as perversão pra tudo o que eu fiz Uma nova vida Uma nova vida Tchau, tchau